Eu tava na cara desde o início Sabia que era prejuízo Te colocar na minha vida Fiquei sabendo, eu já tô de saída Não vai tomar essa cerveja Deixa esse coba aí na mesa Agora vai, eu vi Não sei o que você tava pensando E controlando, sufocando Sabe, eu não nasci pra isso Apesar de você ser um vício Agora vai quebrar a cara Você e nós dois não dá em nada Tinha uma sede Depois de um gole passa Sabe, esse copo agora Quero você agora Nas minhas regras O meu jogo até meu corpo se cançar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Larga esse copo agora Quero você agora Nas minhas regras O meu jogo até meu corpo se cançar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver Eu quero agora Não sei o que você tava pensando E controlando, sufocando Saiba, eu não nasci pra isso Apesar de você ser um vício Agora vai quebrar a cara Eu sei nós dois não dá em nada E dá toda a sede Depois de um gole passa Larga esse copo agora Quero você agora Nas minhas regras O meu jogo até meu corpo se cançar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Larga esse copo agora Quero você agora Nas minhas regras O meu jogo até meu corpo se cançar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Larga esse copo agora Quero você agora Nas minhas regras O meu jogo até meu corpo se cançar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Larga esse copo agora Quero você agora Nas minhas regras O meu jogo até meu corpo se cançar Tem que ser agora E vê se baixa a bola e vem sem reclamar Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver Só quero você por mais três horas E nada mais você vai ver Não, 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 não Ten que ser agora e vem sem receita Lisاء Lisاء Obrigado.